Estamos com Miradores a caminho da Praia Grande para Quinta Grande Uma natureza tão bonita, né? Tão bastante bonito Aqui já quase chegando na Praia Grande, faltam 100 metros Essa aqui é a Praia Grande aqui em Itaganga Ela não é nada grande, ela é bem pequena Tem essas cadeiras em formato de auditório Pra você ficar sentado e ouvindo E vendo a nuca da pessoa da frente E a Praia Porque o espaço é bem reduzido Foi oferecido pra gente 5 mil cada cadeira Aí você paga se tiver interesse Aqui ainda tem bastante cachorro de rua Filhote de gato de rua Muito animal de rua e muito animal Assim, num estado não legal E a Praia, ela é suja E cheia A água, ela é verdinha Parece a água de uma lagoa, de um rio Com pouca onda E essa é a praia Pra chegar aqui, você pode vir de barco É 15 mil por pessoa E de volta Ou você pode pegar um guia lá na praia mesmo E fazer a trilha E você paga o guia, que eu não sei qual é o valor Ou vir caminhando igual a gente pela trilha De graça A trilha é bem marcada Super simples Você só tem que ter cuidado em umas partes mais íngremes A trilha tá meio escorregadia Porque choveu bastante de madrugada Mas é super possível fazer sem guia Sem nada e sem gastar dinheiro E chega aqui na praia Hoje é uma quarta-feira E a praia tá cheia Num sábado Acredito eu que vai tá mais cheio ainda Porque é uma praia bonita E do pessoal da região, né? Então vai ficar mais cheio Se você estiver viajando por Santa Marta Você pode incluir essa praia no seu roteiro Tchau